Caso Lázaro Barbosa pode virar série de TV Pois é, minha gente, tem mais uma novidade do Caso Lázaro Barbosa chegando pra vocês. Familiares do falecido estão nomeando um responsável para negociar direitos autorais para uma possível série sobre a vida do homem que parou o país por 20 dias. O produtor, que é o que parece já está representando a família em São Paulo, estaria em contato com gigantes do streaming e com dois canais da TV aberta do Brasil para uma possível negociação. O que resta saber é se o projeto renderá uma boa audiência. Não é novidade que casos como o de Lázaro Barbosa saia da vida real para as telas de TV ou cinema, já existem vários filmes e séries inspirados em fatos reais como foi o caso do Lázaro. É verdade. O que você acha sobre esse assunto? Você assistiria esse filme ou essa série? Deixe sua opinião nos comentários. Te aguardo no próximo vídeo.